Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, jovens, hoje é dia da gente falar sobre as imagens bizarras que o nosso icônico Toyama revelou sobre o seu próximo projeto de terror promissor que pode chegar em 2023. Se você não sabe, Kichiro Toyama é nada menos que o criador de Silent Hill, um dos jogos de terror mais fantásticos e marcantes da história dos jogos e que, inclusive, vários fãs têm esperança de ver um próximo novo jogo ou, quem sabe, até mesmo um remake de qualidade. Silent Hill foi criado pela primeira vez lá em 1999 no PlayStation 1, apesar de Toyama não estar envolvido diretamente nas sequências que a gente viu depois e também não participou do terror macabro, né, que também era o Siren Blood Curse de 2008, a gente viu, né, que essa lenda do terror tá finalmente retornando com o novo jogo, que foi descrito como um terror cheio de ação e então tá dando uma primeira visão aos fãs do design de algumas artes conceituais dos monstrengo que a gente pode encontrar no game. Esse jogo ainda sem nome é o primeiro projeto desenvolvido, né, pelo recém-criado estúdio do Toyama, conhecido como Bulk Game Studios, tá? Em uma entrevista recente, ele disse que o jogo vai atrair muitos fãs antigos e também novos, né, e isso era focado totalmente em um terror macabro, mas também com uma boa abordagem de ação e aventura também pra atrair outros jogadores um tanto quanto ali convencionais. Recentemente, Toyama tem trabalhado em jogos como Gravity Rush da Sony, né, e apesar de não ser um jogo de terror, esse game foi muito bem recebido de forma positiva, tá, galera? Nessa mesma entrevista, o Toyama diz que quer que os jogadores se sintam entusiasmados ao jogar esse novo jogo, dizendo que quer manter tudo muito impactante e divertido ao mesmo tempo. Nas imagens, a gente vê monstros perturbadores e surreais, como, por exemplo, né, essa criatura que parece estar brotando um inseto do seu rosto, além de outras que parece ter muita inspiração em lulas ali, né, e escorpiões como outras monstruosidades insanas. A criação desses monstros e a energia geral que o novo projeto passa foram inspirados em quadrinhos, tá, galera, de jogos mortais que o próprio Toyama afirmou que gosta de ler. Os mangás dos Jogos Mortais recentemente, né, se tornarão algo mais popular na mídia ocidental com o lançamento de Alice in Borderland, da Netflix, que é uma série muito da hora, que eu já assisti, e que faz uma adaptação do mangá, né, que mostra ali alguns jovens sendo transportados pra uma Tóquia alternativa, onde eles devem participar de jogos perigosos e desafios insanos pra sair dali. Toyama deixou bem claro que o jogo vai apresentar não só coisas que matam a gente de susto, né, galera, mas também invadem a nossa cotidiana forma de pensar sobre jogos de terror, fazendo com que o jogador questione muito sobre realidade e ficção. Apesar de Toyama trabalhar mais com jogos pra Playstation, a gente espera muito que esse novo projeto seja lançado pra todas as plataformas, tá, começando com o PC. Pelo que foi dito, é muito provável que o game chegue em 2023, como eu relatei no começo do vídeo, tá, galera? E olhando pra essa arte conceitual, é extremamente certo de que a gente vai ver muita coisa bizarra, estilo Silent Hill mesmo, tá, da forma que o Toyama adora. Ainda mais porque, hoje em dia, os jogos de terror são muito mais populares do que na época que saiu Silent Hill, né. Nos últimos 20 anos, cresceu muito o gosto desse gênero pelos gamers, com uma grande variedade de histórias e atmosferas perturbadoras que faz a gente pular da cadeira. Toyama finalizou dizendo, né, que o seu projeto é algo que ele sim considera grande e muito promissor, podendo levar os jogos de terror a um patamar ainda mais alto. Pois é, jovens, o cara não tá de brincadeira, não, hein. Eu tô bastante ansioso pra poder conferir essa obra maravilhosa e lembrando que esse jogo que tá passando na tela é o Viseige, tá, galera? Um jogo de terror também que eu fiquei fascinado na sua criação e na forma como o estúdio abordou esse gênero. Claro, além de certas partes de gameplay que foram mostradas aqui também, né, do PT Silent Hills, que foi outro jogo extraordinário que a gente ainda pode ver continuidades nessa nova geração de consoles. E aí, vocês estão ansiosos pra ver o terrorzão cabuloso que vai chegar? Deixa aí nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, já solta o tapo no like, sem esquecer também de ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade por aqui. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí também, poxa. Assim você não perde nada que eu posto de novo aqui também, tá? Eu tô bastante ansioso pra ver essa criação do Toyama, até porque, galera, criar jogos de terror que realmente deixa o jogador impactado é muito difícil. É, porque tem muito jogo novo, né, muitas diversidades, muitas histórias novas pra contar, então eu tô bastante ansioso pra ver esse projeto, né, deixando a gente muito, muito cabreiro e muito cabuloso, com muitas criações fantásticas que a gente pode ver nesse novo game. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho